Fala aí galera, aqui quem falou, vou trazer pra vocês mais um vídeo de CK3 aqui com o Ako e é o Ako, beleza? É, vai, beleza? Beleza, bora, bora. Pô, sua mulher tá cega, viu? Só te contar isso aí. Eu vi, mas ela não. Justo. Justíssimo. Depois o cara vai preso. Preso não, vai pro inferno direto. Cara, esse negócio de poder construir só uma coisa me mata também. 21 meses, mas peraí, eu não peguei o 20 de construir mais rápido? Ah lá, foi zoar o negócio ali, eu tô fazendo arquiteto aqui, eu vou investir aqui, vai ser o Stonks. Não, pior que eu peguei, ali ó, Professional Workforce. Ah lá. Menos 30% de Construction Time, então menos 30% quer dizer 21 meses? What the fuck? Quanto tempo que era, então? Imagina, tá sempre esse negócio aí. Exatamente. Ficou bonito. Ah, uma coisa que eu vi também, né, o... Do arquiteto lá tem opinião popular mais 50%, isso aí não é, acho que com prefeitos. É, opinião popular é tipo opinião do seu povo, então reduziria muito a chance, por exemplo, de ficar levando revolta de camponês. Ah lá no arquiteto? É. Ô, Void, eu vou desponsar, tá bom? Bora. Tô levantando aqui os soldados e eu tô mandando meu FII extra. Eu vou ficar de olho aqui pra ver se vai aparecer a opção pra mim. Ô, caramba. Eu preciso de grana. Sempre, né? Ah, é que o meu Clay acabou de acontecer ali. Eu vou ver se a minha mulher tá me traindo. Se for, já é motivo aqui pra resolver esse negócio, porque ela tá com 51 anos, eu quero até mais FII. Qualquer coisa, a gente manda eles pro combate e resolve o excesso. Ó, apareceu de novo. Posso declarar guerra ali? Não, não apareceu não. Isso aí foi só um Clay que eu fiz, disfarça, Void. Ei! Eu vou fabricar no mesmo cara pra ver aquele esquema de, tipo, declarar por vários clãs. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que não dá. Ah, eu achei o bagulho de declarar vários clãs. Ele tá na cultura. Você achou? Só que é no próximo nível, a gente não tem acesso não. E depende do nosso amigão ali. É. Ó, é daqui, ó, é na High Medieval. A gente não tá nem na Early Medieval. É o Divine Right. Você pode pressionar múltiplos. Cara, eu tô tendo que fazer SIG em tudo quanto é barraco aqui, hein, pra terminar essa guerra contra a Bugara. Pensa num tempo perdido. Aí, ó, aproveita pro... Clica nele aí e vê onde que é capital de vassalo. Porque aí você vai pegar, ah, tem um FII ali, tem uma galera pra pegar uns... Fazer uns stonks. Ó, meu aliado com o Dão já chegou ali, já tá tirando a galera de cima da minha capital. Top. Bom, Andy, eu tô dando uma olhada aqui nas armas de SIG. E, na verdade, a arma de SIG, ela só te deixa ser efetivo até um certo... Até um... Contra um certo nível de forte. Então, por exemplo, com as armas que eu tenho aqui, eu já sou efetivo até nível 9. Mas não quer dizer que se eu aumentar minhas armas, vai ser ainda mais rápido, entendeu? Então, na verdade, aquela ideia que a gente tava tendo aí não funciona. Deixa eu ver o que que apareceu aqui hoje. Contribuição para o War Chest. É, ué. Eu posso ganhar 75 de prestígio, um monte de opinião com todo mundo. Ou eu posso ganhar 15 de dinheiro com um monte de gente que quer dinheiro. Eu acho que eu prefiro a opinião nesse caso. Eu sempre perco dinheiro. Ah, é porque, tipo, eu até tô fazendo bem dinheiro aqui. Deixa eu ver como você tá. 17 mais 4.9. É que eu tô em guerra, né? E eu tô em guerra e eu acabei de construir um monte de coisa, enfim. Sim. A opção é perigosa, what the fuck? Também não é em qualquer lugar que dá pra ver aquelas muralhas, né? Por que que esses fucking caras me odeiam? What the fuck? Modificar o contrato. Quando você me paga 0,2 de taxa. Eu posso diminuir sua taxa. Pensa inválida. Ih, rapaz. Ele saiu da minha guerra? Não, a gente ainda tá ali. Ufa. Toneiros. Vendeu a galera. Onde você tá? Deixa eu ver onde você tá. Isso. Cara, você é meu Marshall e você não gosta de mim? Que porra é essa? É normal, é. Tem algum aí que gosta? Não, pior que eu até tenho uns caras que gostam agora. Esse cara que não gosta é estranho. Eu peraí, peraí, peraí. Eu peguei o próprio Duke, que é o meu inimigo. Eu entrei no castelo e sequestrei ele. Ah, legal. É isso. 100%. Funcionou. Eu vou, não, vou pedir ransom e vou fazer normalzinho. Foda-se. 100 de gold. Amizade, Diplomacia, Challenge. Ah, tá. Tá, 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 tá. Entendi. Eu tô com um negócio acima do limite aqui também. Deixa eu achar um vassalo. Alguém da minha corte que gosta de mim? Ou seja, ninguém? Então, né? Não, tem um cara aqui que gosta, contente, arrogante, shy, told soldier. Um cara bem decente, na real. Atlético. É um cara bem decente. Deixa eu ver quanto de steward ele tem. Tem zero de steward. Colocar um cara com zero de steward no coin é meio ruim. É onde? Dá algum título pra um cara com zero de steward. É meio ruim. É, deixa ele lá. Ele vai falir. Eito. Você acha que rola? A vida tem essas coisas. Tá bom. O Wade falou. Quem sou eu? Até porque o cara bom que você vai botar provavelmente vai morrer em cinco minutos e vai vir um filho bosta dele. Por que que ele vai morrer em cinco? Ô, Wade, pode ser assim? Não, pô. Você tá querendo matar meus caras. Acontece. A vida medieval. Você assoprou ali, espirrou o negócio. Então. Próximo. O melhor é que você dá um título pro cara, o cara já troca a roupa automática, entendeu? O cara tava todo soldado ali e tal, não sei o que. De repente apareceu uma seda no cara. Peram ver os pelados assim. Eu tava lá na outra série assim, tá vendo, procurando gente. De repente tem uma velha pelada. Eita, pô. Cara, por que que os bizantinos estão aliados com a França? Que porra é essa? Ué, é porque sim, ué. Não era não? Por que não, né? Por que não? Tá certo. Tá, eu não quero fazer mais esquema com você. Eu quero fazer esquema com esse cara aqui, ó. Isso aí. 54% é sacanagem. Eu preciso de piedade. Eu só perco piedade. O que que eu poderia fazer pra ganhar piedade? Vamos ver nas decisões. O que que você acha, Wendia? Peregrinagem mesmo, né? Não tem outra coisa. É, peregrinagem, pagar indulgência pro cara, é isso. Fazer isso tudo teológico. Mas não tem, não tem pagar indulgência aqui. Esse negócio de ser excomungado é muito ruim. Pra pagar indulgência, eu posso clicar lá no patriarca e aqui deveria aparecer a opção, certo? É, ué. É, mas aqui, fazer a declaração das repetências, da repetência aqui, tá xizinho. Menos 31, não tem jeito. É, mas ele não faz, tipo, é porque ele não quer mesmo? É, ele falou, não, você não faz isso. Tá. Exatamente, tá. Se é assim, sim, né? Você falou educadamente, quem sou eu pra recusar? Ou não, peregrinagem mesmo. É, o mais fácil que tem. Eu acho que quanto mais longe, mais caro e mais você pode ganhar alguma coisa. Meu filho ganhou o Grey Eminence. Boa, 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 lindo. Ele é um gênio, o Grey Eminence. E era meio inútil no 2, né? Agora ele parece que é bem legal. Cara, meu filho ficou bugado. Agora ficou bom pra caramba, pô. Não era tão inútil porque dava, tipo, opinião automática, né? Com os caras e tal. É, mas assim, meio que foda-se. Ah, não gosta de mim, foda-se. Não é. Cara, meu filho... Ele é um Evil Planner. Ixi. Esse aí vai ser gente filha, hein? É, sim. Meu filho é o meu neto, aliás, né? Evil Planner. Ó, ele é gay. Ele é gênio. É Eminência. Decide. Foi isso que é meio foda, né? Porque é pecado. Grigários é legal. E Kalos... Bom, eu acho que Kalos deve ter vantagem, por exemplo, se morrer parente e tudo mais, você não ganha stress nenhum. Você não liga pra ninguém. É tipo, psicopata. Isso aqui é, hein? O Decifo, na hora de eu perder ele, foi aquela hora lá que passou e já era. É, ele é útil se você quiser fazer num cara intrigoso, né? Por exemplo, chantagear o rei, pegar dread no máximo. O rei não é imperador. Essas coisas aí, acho que dá. Cara, acho que eu vou tentar aprisionar e executar a minha mulher mesmo. Ah, não vai dar certo. Eu não tenho intriga pra isso. Porque ela vai ver eu fazendo isso. Tô pensando se eu vou criar um Ducado aqui ou não. Mas não tem porquê eu criar. Vamos tentar de novo. Quest play, hein? Tenho porquê eu criar assim, porque parte do Ducado tá com a Bulgária. Eu poderia declarar guerra na Bulgária. Cadê o Patriarca? Pô, você viu que o Ducado aqui do lado, ele partiu no meio? Não. O Ducado aqui do lado, ele partiu no meio. É que eu tô vendo, 290. Tá, assim que indulgência. O mesmo valor, indulgência e o quanto que ele te dá. Vamos ver, deixa eu pausar aqui de novo. Meu filho de novo, peraí. E aí? Pronto. Agora que eu acabei de ver, eu acabei de fechar os Ducados aqui. Tipo, meu reino de júri pelo menos tá seguro aí, tá certinho. É. Ué, é só lá embaixo, do outro lado, não é seu? Não, assim, o reinozinho, não, não. E teriam outros reinos fuleiros, mas é só isso mesmo. É, pra mim ainda falta um pedacinho do Ducado lá em cima. Eu vou despausar. Vamos? Tá. É, o meu reino é bem bostinho, viu, pela verdade. Ah, pelo menos é um título, né, de reino. Eu acho que, por exemplo, os Guests, essas coisas ficam melhor. Você sobe ali no nível. Sim, casamento, prestígio, esse demais. Tá, tem alguém que eu posso subornar. Criança sem guardião aí, não, hein. Nossa, tem a filha de 11 anos, tá sem guardião ainda. Ô, patriarca, ensina essa desgraça aí, vai. E ô, patriarca? Sim. Vou despausar. Peraí, ô, patriarca Constantinos de Esparta. Peraí, patriarca Constantinos de Esparta. Hã? Quando eu virei rei, eu acho que eu gerei um cabeça... Tipo, o meu próprio, digamos, o papa, é o meu próprio bispo. Eu acho que é isso. O seu papa é o bispo? What? É. O patriarca Constantinos de Esparta. Ele é o meu patriarca. Porque o patriarcado não tem um papa, né? Ele tem... Teria cinco, né? O pentarquia. Aparentemente, eu peguei um. Eu não sei. O seu patriarca também é o seu bispo? Vou olhar aqui já. Não, não é. Não é. Eu já tinha olhado já. Não é não. Ô, rapaz. E eu acho que ele recebe dinheiro de outros ortodoxos. Porque ele tá me dando 2.4 por mês. Caraca. Pode, a gente perdeu a nossa aliança. Eu acho. Não, perdeu não. Ah, não perdeu. Não perdeu não. É, filhos. Não. Tem até um presente pra ele aqui, agora que eu fiquei feliz pra caramba. Mas é brode. Eu tô... Eu tô pensando uma coisa aqui. Não, maconha é ilegal. Oh, droga. Olha aí, já... Acabou com o plano. Ah, peraí. Nossa, que estranho. Recomendem que é o patriarca e o Leorlandes. Ah, tá. Tá. O meu bispo deixou de ser bispo. Ele é chamado patriarca. Mas o patriarca top das picas das galáxias ainda é o outro. Pô, ele só mudou o nome do título dele, basicamente. Entendi. Tipo, ele foi trabalhar lá junto com o patriarca. Foi isso. Cara, o fato de eu não ser endorçado pelo patriarca é muito chato. Pelo meu bispo, aliás. E só piora a minha relação com ele. O meu chancelor tá com mais cem. O meu estereiro tá com setenta e três. O Marshall, cem. Isso pra mais setenta e três. Tá assim aí também? Ah, quem dera. Eu também. O meu chancelor pra fazer política interna também? Meu chancelor pra fazer política interna. Domestic affairs. Ah, sim. O meu não tá. Agora que eu vi. Mas ele poderia aumentar. O meu tá em foreign affairs. Eu deveria estar ao contrário mesmo. Até porque eu não quero prestígio mais. Tem que ser direct vessels. Opinião aumenta em zero. Dos meus direct vessels. É, seu chancelor é bom. Ele é ótimo. Ele tem três pontos. Ele é meu vassal. Ai, cara. Deixa eu ver se eu tenho alguém mais decente. Por que não, vai? Aparentemente, ela fornicou. É, exatamente. É um crime, né? Fazer o quê? Eu poderia colocar meu filho ali. O que você acha? Uma boa ideia ou não? Sempre, né? Não sei no quê, mas eu concordo. Tem um cara aqui com 18 de Marshall. Mas ele tem 13 de diplomacia. É um pouco melhor do que o cara que tem 3, né? É. Quer saber? Eu vou deixar esse cara que tem 3 aí. Porque ele é vassalo. Ah, eu também sei lá. Vem um cara mendigo aqui. Um pagão. Vou mandar ele ficar aqui. Na minha corte. E é isso. Não pedi pra ele se converter nem nada. Ele só tá aí mesmo. Deixa ele aí, né? Vai que um dia... Ah, tá pensando naquela história de talvez, sei lá, tentar converter paganismo. Não sei se teria alguma influência com isso. Deixa ele aí, né? O que é isso? Ovo aí, é... Como que... Onde que tá o esquema lá de você pressionar todos os claims? Você falou aquela hora e passou batido. Ah, é pra... Duas eras na frente. Ah, é verdade. É na cultura. É na cultura. Se localiza em... Esquece. Ah, tem um esquema pra você fazer o cara virar seu amigo. WTF? Porra é essa? Sim? Suei? Ah, você deve ter... Você fez o Befriend? Você fez... Foco de família? Não, não. Eu tô fazendo de diplomata. Eu só tô olhando lá do outro lado. O que que tem lá? Então... Caramba! Um até três extra skill points. Pra por filho. Uau! Muita coisa. Esse é pra Malfi. Minha mulher morreu. Não! Significa que ela não era uma bruxa imortal aí, ó. Significa que a gente pode arrumar uma aliança. Olha lá, mas já não tá aliado, não? Não, posso arrumar alguma aliança com alguém aqui. Ah, tá. Me chamou de ninguém, beleza? Ou algum claim. Algum claim também. Não é isso, não? Cara, eu tô pagando 75 por construção. Tá bonito esse negócio aqui de administrador, hein? Melhor do que nada. Cara, 75? Né, tô fazendo um monte aqui. 75? Eu pago 95. Olha lá. Social manipulation. Toda hora aparece isso e eu ganho um weak hook em alguém. Esse cara aqui, por exemplo, é meu vassalo. É, você pode alterar o contrato com ele, mas ele vai ficar meio puto. Pra sempre. Eu posso tirar o título dele também. Sempre divertido. Não vou fazer isso, não. Deixa lá. Será que eu faço uma tortura só de zoeira? Ah, torturazinha, né? Estresse, porque eu sou justo. Nossa, 54. Aparentemente, se você for justo, esquece e tortura. Cara, eu tenho uma província livre aqui. Eu acho que eu vou deixar pra construir uma nova holding ali. Inclusive, será que tem gente com clean nos bagulhos? Porque só tem heals também, cara. Tá foda. Preciso melhorar meu exército, que ele tá só com a qualidade boa. Não ótima. Maravilhosa, linda. Pô, tá difícil pegar clean. Até em mulher não tá conseguindo, porque é virtuosa. No secador é tão fácil. É mulher ou criança, você fala... O papo fala, leva tudo. Só vem. Por que que os caras querem... Coloco... Peraí, what the fuck. Quem é você? Você é meu chancellor e vassalo. Many promises, receptions or obligations? Os claimantes. Nossa, é cara, hein? Cara, tem um vassalo meu. Olha só essa. Tem um vassalo meu. Ele convenceu o meu chancellor que a gente tem que abaixar as taxas dele. Aí o chancellor veio aqui pra mim e falou que o cara lá falou, eu acho que a gente tem que baixar. What the fuck, velho? Eu concordo, tem que baixar esse negócio aí. Tá injusto. E se eu falar que não, tá? Se eu falar que não, o... O conde lá, que pediu isso, ele vai ganhar um wiki-hook em mim. Tipo... Why? É tipo, ou você baixa ou ele tem um wiki-hook. Porque ele convenceu o meu chancellor. Eu acabei de descobrir uma coisa importantíssima aqui também que eu não sabia. O quê? Eu acabei de dar um presente pro meu bispo. A taxa que ele ia pagar de 0 a 1 subiu pra 1.4. Então a quantidade que ele te gosta realmente faz uma diferença grande. É, no caso, o meu bispo me odeia. Então, é isso. Se eu der cinquentão pra ele, ele vai gostar mais 16 de mim. Parece que não tá valendo isso. Ah, vou desponsar. Falando que eu tenho inveja de você. Você conseguiu matar sua esposa e eu não. É, eu não matei ela não. Ela morreu. É, todos dizem isso. Eu tô vendo se tem alguém aqui que tem um... Sei lá. Tem uma coisa bacana aqui. Poder de aliança. Bota sorte ali na lista por poder de aliança e você vê o cara mais forte que você pode chamar. É um cara com 2 mil. Acho que vale a pena. 2 mil, né? É, 2 mil. E eu ainda vou ganhar 100 de prestígio. Tá bom. A gente casa. Ó, vim. É nóis. Peraí, a minha filha é casar com esse maldito que eu tinha feito só temporariamente. Ah, que tal... Peraí, o quê? Você já casou, mano? Fala lá, os noivos podem casar. Ô, Void, eu posso declarar guerra na França. Será que dá certo? Depende, se ele estiver muito ferrado. Ele tá aí, só tem 5K de exército. Cadê o Break Betorder que não tá aparecendo aqui? Cara, por que a França tá com o pé ali da Itália? What the fuck? Ah, ué. Ah, minha filha estava na corte da PQP lá do Imperador Bizantino. Vou chamar ela de volta. Ela já voltou noivada do maldito. Vou quebrar outro noivado. Mano, larga essa merda aí. Que noivada essas desgraças aí, os molequinhos aí. Não tem nem pelo no... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Olha, eu tô sentindo que você tá meio... Estressado. O que que tá acontecendo, é? Sentindo que alguma coisa tá de errado. Por que que o cara não quer mais casar comigo? Ô, peraí, o cara falou que ia casar comigo. Ô, pronto, casa, porra. Eu tenho 56 anos, qual que é o problema? Pegar um espertinho, pelo menos. Tive que aumentar um pouquinho meu exército porque a qualidade não tá excepcional. 100%. Pera lá. Antes de eu fazer, deixa eu, como sempre, vender uns prisioneiros. Que às vezes você pega a paz e solta a galera. Ô, cumprimentei o Lazarus aqui. Vamos ver se ele vai gostar. Às vezes, né? É, aparentemente não gostou. Em compensação, criou um claim pra mim. Não, eu gostou sim. É nóis, Lazarus. Ô, amizade, toma dinheiro aí também. Não dá pra eu mandar dinheiro pra você não. Eu tô sem dinheiro. Menos 30. Socorro! Eu não tô casado. Eu sei que eu não tô casado. Eu tô tentando casar já tem um tempo. É tão legal você ter o reino inteiro na sua mão sem nenhum vassal. Velho. Ah, isso aqui é a sua filha. Sai fora. Déspota de Sparta. Tá. Agora eu entendi o que que tá dando errado. Relevância de poder de aliança. Tipo, você é o top aqui. Ah lá. Deixa eu pegar um segundo aqui. Eu vou começar a casar as filhas aqui só pra quem tem algumas três que passe pra herdeiros. Só pra tentar fazer uma dinastia menos torta. É, eu tô casando aqui só pela aliança, meu. Eu tô em débito. É, eu sei. Ah lá, achei um cara da África aqui. Vou botar uma galera africana também na dinastia. Aí sim. Aí sim. Pronto. Ah, Princess Bridget de Sparta. Essa aqui é muito... É 10 anos já dá pra fazer uns vaivados, né? Pet King de Makuria. Não, é 1800 só. Muito distante. Lá embaixo. Veneza. Veneza aqui do lado. 1400. É, vai, noiva com o cara. O cara tem 65 anos, a minha filha tem tipo 3. Você acha que esse casamento vai acontecer, né? É tranquilo, Vande. Eu... Eu acredito. Eu também coloquei pra casar com uma mulher que eu tinha tipo dois anos, uma coisa assim. Tá, agora eu tenho claims em tudo quanto é lugar aqui. Deixa eu fazer só uma coisa. Aqui no conselho. Alguns lugares aqui que não estão controlados da forma... Oh, caramba, eu fiquei negativo de dinheiro de novo, fala sério. Alá, é verdadeira Grécia moderna. Nossa, eu tô mandando bem pra caramba aqui. É, a Grécia moderna assim, não é? O que que é você? Duque de Verona. Oh, pera aí, junta a nós aqui. Duque de Verona? Pera aí, oh. Duque de Verona, quem é você? É você. Tem um Duclem. Eu preciso de 160 de dinheiro. Não! Eu estou sem dinheiro, o cara vai sumir. Voz, ajuda eu. O que que ele é? Pera aí, pera aí, pausa aí. O que foi? Ele é... Ele tem claim no Ducado de Verona. Onde é que fica isso? Ducado de Verona. Na verdade, ele tem claim num monte de ducado. Uau! Ó, é... Lá em Veneza. Praticamente Veneza inteira. Então, você não precisa contratar ele. Até porque ele pode fugir mesmo do que você contrate. Você dá uma terra pra ele e ele fica aí. Ah, não precisa contratar? Não, pera aí. Deixa eu ver aqui. Hum, é o pior que dá, pai. O pior que dá. Bota um com o Dado aí de um lugar que você não acha muito interessante. É, eu vou entregar um lugar ali que está com problema pra mim. Tipo, exatamente o lugar que está com problema deu... eu achei uma mulher aqui com várias county claims. O que é isso aqui? Ducado de Toscana, Corsiga, Pisa, Luca. Pô, você é uma mulher legal que vem pra minha corte. Só que, infelizmente, a gente não pode dar título pra mulher. Isso ferra muito. É meio inútil. Tá. Pra ela casar com esse maluco. Esse maluco não está aqui. É meio inútil ela. Pode, pera aí que eu vou fazer isso. Eu só quero ver os lugares que eu estou com problema de controle aqui. Esse, esse e esse. Tá. E esse pedacinho aqui que também não está perfeito, certo? E esse aqui tá bom? Esse aqui tá bom. Esse e esse. Deixa eu ver se isso aqui eu consigo entregar pra alguém. Na verdade, consigo. Isso aqui é Antipatria. Deixa eu achar o cara de novo. Títulos. Antipatria. Beleza. Boa, 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 boa. Toma aí. É ver a merda? É nóis. Ó, meu filho, meu filho, o herda, déspota de Esparta, do cara de Esparta, do cara de Atenas. Beleza. Aí o neto dele, não herda nada, mas ele tá na sucessão antes do cara. Aí o segundo lá que é o meu filho, por causa dessa partição, ele vai criar o kingdom de Creta, por causa da ilhazinha lá de baixo, e dá pra ele. E count de Shania e bichó, pedindo isso aqui. Porque ele é dono dos lugares necessários lá? É, porque eu tenho essas terras. Ele não tem nada, mas ele vai fazer. Pera, não entendi. Por que ele vai fazer? Ele vai criar, porque se o título não existe, ele cria, mas divide. Mas ele é dono desse lugar? Cadê? Seu filho, o primogênito? é só o segundo filho. Ah, não, é porque ele tá controlando aquele lugar. Tá, entendi. Não, não tem nada. Ele não, nenhum deles tem terra. Ué, aqui tá, seu filho é vassalo, vassalo do Império Bizantino. Tem um, é, tem um aqui que tem terra. Mas não é ele que vai criar o reino de Creta, de qualquer jeito. Quem que vai criar? É o Príncipe Zenobis? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, não, é ele mesmo que vai criar. É o lá de baixo, né? é. É, ele vai criar. Ele vai criar de qualquer jeito. Mas ele não tem que ter mais de 50%? Não precisa ter nada, ele só precisa existir. Ele é seu filho e você tem a terra. Nossa, que nada a ver, na real. É. Mas ele não tem dinheiro, né? Talvez ele não consiga criar por conta disso. Mas não vai criar. Tipo, se eu morrer, ele vai aparecer o reino na hora. Ah, aparece automático? Ah, entendi. Aham. Que merda. Vai ser lindo. O Void, eu acho que é... Por sorte, o reino tem bosta, De duas terrinhas, então dane-se, mas... Mas é reino. Era meu reino, né? Ah. O Void, eu acho que é hora de dar tchau. É, baleia. Falou, pessoal. Ah, aquele abraço. Tchau. Tchau.